Música Liza Bombom pra mim é perseverança Música Liza Bombom pra mim é caminho, amor, carinho, proteção, pra mim ela é tudo Original Respeitada Original Blamorosa Completa Obrigado por você existir, Bombom Força de vontade e vitória Lindo é glamour, poder, beleza e simplicidade Sabedoria e humildade Pra mim é um artista completo Sinceridade, um beijo, Bombom É a drag queen A Liza pra mim, além de uma super amiga, é um puta profissional dedicado ao trabalho dela Sempre impecável Liza, parabéns pelo seu dia Liza, tudo de bom nesse seu especial Que Deus te ilumine e seja essa pessoa maravilhosa Grande brilho Eu falei em outros especiais que realmente quando eu venho em algum especial É porque realmente, além de ser pelo talento da pessoa, pelo profissional Eu venho pelo gostar daquela pessoa com a qual eu estou te fazendo em especial Então assim, você é uma pessoa que eu aprendi a conhecer, aprendi a gostar, não da Liza, mas como a pessoa, o ser humano Então muito sucesso sempre, acredite em você, porque você realmente é uma pessoa que tem um brilho e é uma pessoa talentosa Parabéns por mais um especial aqui na Tua Beijo Liza, você é simplesmente um luxo Oi Liza, parabéns pelo seu especial, um beijo, felicidades e obrigado por que você carregar essa cor, que é a cor da Blue Space, o azul Mas falar de você eu estaria resumindo as seguintes palavras Profissionalismo, talento, amizade, caráter, enfim, acho que é tudo que resume você Só posso desejar para você sucesso, saúde e continue sendo a pessoa que você é Beijo Obrigado por fazer parte de nossas vidas, te amamos Te amo, maior Te amo, parabéns É, tá, tranquilo Te amo, parabéns